Vem assistir aqui na TV Plan Um ajuste aqui, outro ali e muita concentração para não escapar nenhum detalhe importante. Novidade é o que não vai faltar para o público. Este ano a Sacipô será a primeira escola a desfilar na Avenida, no domingo às 8 horas da noite, com o tema Para não dizer que não falei das flores, olhai os lírios do campo, destacando as flores pelo mundo afora. E pelo visto, a preparação da decoração deu trabalho. Você fala sobre flores, é um tema muito rico e ao mesmo tempo amplo, né? Então você tem que tomar cuidado, porque senão você se perde no tema. Porque falar sobre flores, você vê a quantidade de flores que existe no mundo. Então você pega ali mais ou menos o núcleo da história, né? E trabalha em cima desse núcleo. Porque se você abrir muito o leque, você se perde no enredo. Mas é um enredo, independente de qualquer coisa, rico, muito vasto e colorido. Vocês podem ter certeza que o público vai se surpreender e vai adorar o nosso enredo na Avenida. Aproximadamente 500 integrantes estarão na Avenida, fazendo o bonito, para honrar a tradição da escola. Que foi fundada em 10 de janeiro de 1974 e já tem mais de 30 títulos reunidos. No ano passado, dividiu o posto de melhor escola com a Vivaldinos da Vivaldi. O artista plástico Marco, há sete anos, vem trabalhando com o elenco da Sassipô. Segundo ele, é unir o útil ao agradável. São sete anos de bons trabalhos, né? Graças a Deus, nenhuma reclamação. E detalhe que a gente une, igual eu disse, o útil ao agradável. É um serviço que a gente gosta de fazer e também faz parte do talento. É um serviço que a gente gosta de fazer e também faz parte do talento.